Gente, o 2º Batalhão da Polícia Militar aqui de Três Lagoas está com um novo comandante, é isso mesmo, ele tomou posse na última sexta-feira e a Kelly Martins conversou então com o comandante do 2º Batalhão. O novo comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas é o Tenente Coronel Paulo Ribeiro dos Santos. Ele atuava como assessor no Comando-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul em Campo Grande, assistente do comandante e agora está em Três Lagoas. Na verdade, o Tenente Coronel está retornando para Três Lagoas porque já passou por aqui, já atuou no 2º Batalhão entre os anos de 2005 e 2013. Mas ele está aqui ao meu lado e nós vamos bater um papo com ele sobre essa nova gestão, inclusive o senhor que já passou por aqui, quais são então as novas estratégias e as principais, na verdade, estratégias para a segurança pública da região? Sim, muito bom dia a todos. As principais estratégias, Kelly, elas é principalmente dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo Coronel Gil, não mudar aquilo que está dando certo. É o velho jargão. Tudo, o time que está ganhando não se mexe. Então, nós vamos dar continuidade a todos os projetos que trouxeram, estão trazendo bons resultados para a sociedade de Três Lagoas, com um tocante à segurança pública, também para toda a região dos municípios aqui, de Água Clara, município de Brasilândia, Selvíria e também ali em Três Lagoas. E o objetivo maior é servir e proteger a sociedade do nosso estado. Evidente que nós vivemos num momento muito difícil, por conta da pandemia. As atividades de policiamento no combate à aglomeração de pessoas, para evitar a aglomeração de pessoas, as medidas restritivas de contágio, para impedir o contágio ao Covid-19, terão sua continuidade. Nós temos um decreto estadual, regulando e determinando isso, e também municipal. Então, esse trabalho tem que ter essa continuidade. A gente solicita a colaboração de toda a sociedade nesse sentido, com relação à questão de evitar a aglomeração de pessoas, e obedecendo, sim, as medidas restritivas, para que nós não tenhamos mais vidas ceifadas na nossa região, no nosso município. Em relação à criminalidade, qual o principal problema de Três Lagoas? Nós estamos conversando, né, hoje vou ter uma conversa com o comandante, ex-comandante, coronel Gil Alexandre, e nós trabalhamos com ferramentas. E a ferramenta, Kelly, principal nossa, são as estatísticas criminais. Então, nós vamos analisar, fazer um levantamento de toda a estatística criminal, dos índices criminais, atuar com inteligência, certo? Atuar com medidas inteligentes. E naquilo que houver necessidade de maior demanda, nós vamos estar atuando. Então, nós vamos estar realizando esse planejamento nos próximos dias, com base nas estatísticas criminais. E nós temos também um sistema que se chama KDG, uma ferramenta para o combate à criminalidade e para um melhor emprego das viaturas policiais no município. É outra ferramenta tecnológica que nós vamos também estar utilizando para que possamos distribuir e equacionar o policiamento na cidade de Três Lagoas e região. Nós sabemos que o segundo batalhão, ele não atua somente em Três Lagoas, mas em algumas cidades vizinhas. E quanto ao efetivo, é suficiente? Haverá um aumento no quadro? Sim, nós temos uma previsão da chegada de em torno de 60 policiais militares para a área do comando e policiamento 2, CPA 2, que é a nossa, que incorpora e compreende a nossa região de Trilagoas. Nós não sabemos ainda quantos policiais militares permanecerão lotados aqui em Três Lagoas, também nos municípios. Mas acredito que em duas semanas, no máximo, nós já teremos um número oficial para que nós possamos fazer a distribuição equacionada do nosso efetivo em todos os municípios da região. Não só Três Lagoas, mas também Selvíria, Brasilândia e Água Clara. E o distrito de Brasa, que também engloba a responsabilidade do segundo batalhão. Há algumas cogitações aqui na cidade sobre a questão da força tática, que seria transformada em patrulhamento comum no dia a dia. Tem essa possibilidade dessa mudança? Eu não tenho conhecimento oficial de algo nesse sentido. É lógico que toda mudança pode acarretar, tem que ser decidida com sabedoria, com inteligência. Então nós vamos aguardar a decisão do comando, que caso tenha uma determinação nesse sentido, nós vamos acatar. Mas, do contrário, nós vamos estar conversando junto ao CPA2, junto ao comandante-geral, o coronel Marcos Paulo, sobre o comandante coronel Renato, para que esse trabalho e essa identificação tenha sua continuidade. Comandante, eu agradeço pelas informações. Só reforço que o ex-comandante, quem estava atuando no 2º Batalhão da Polícia Militar de 3 de agosto, o coronel Gil Alexandre, ele assume então o comando de policiamento da área 2, que é o CPA2, que não só atua em 3 de agosto, como em diversas cidades, Bataguaçu, Anaurilândia, Chapadão do Sul.